Tata, presta atenção, gravando. Vamos receber ele, que é ator, dublador, gato demais, sem protagonista. Vem pra cá, Rodrigo Lombardi! Esse é o quadro Perdendo Seguidores. Eu não consigo nem olhar. Você tá na intimidade, você manda nudes às vezes? Oi, amor. Não, eu morro de medo dessas coisas. O meu nude também dá medo, sabia? Nude? Ela falou nude. Quinta, depois do BBB, Rodrigo Lombardi vai descobrir quais são as perguntas que só a Tata é capaz de fazer. Eu queria te dizer que eu tava com muito medo de vir aqui. Depois que você vai assistir, você vai gostar. Vai querer seu nome, ó. Lady Night.